Salve galera do Waves, quinta-feira, dia 20 de junho, primeiro dia do Oi Rio Pro, praia de Itaúna, Sacoarema, região dos lagos, Rio de Janeiro, dia cheio, mais de nove horas de disputas, ondas de um metro em média, que amanheceram lisas aqui no ponte de Itaúna, muitas esquerdas, algumas direitas, por volta de nove horas entrou o já previsto vento maral, deu uma bagunçada no mar, ele entrou soprando com muita intensidade, depois diminuiu a força e as condições ficaram ainda razoáveis para o surf, porém no início da tarde o vento deu uma apertada, a maré foi mudando, as condições foram piorando, porém o cronograma foi mantido, rolaram as baterias, todas as baterias da primeira fase das meninas e da primeira fase dos homens, As meninas entraram na água primeiro e as melhores de todo o round 1 foram a Courtney Conlogue e a Havaiana Carissa Moore, a norte-americana e a Havaiana, com manobras fortes, arrancaram cada uma a nota 8 dos juízes, e as brasileiras Silvana Lima e Tatiana Weston Webb fizeram uma dobradinha muito legal, Silvana venceu no final da bateria, inclusive marcando uma das maiores notas do dia, 7h33. A Tainá Rinkel competiu também, mas não se achou no line-up de Itaúna aqui do ponte e caiu para a repescagem, onde ela vai ter mais uma chance. No masculino, Gabriel Medina levantou a torcida na praia e mesmo sem conseguir notas altas, deu o show dele, deu alguns aéreos e avançou em primeiro lugar. Felipe Toledo, que é o atual campeão da etapa, também foi muito aplaudido pela galera, fez uma das maiores notas do dia e também avançou em primeiro. Adriano de Souza, que estava sem investir a laicra da WSL há 7 meses, porque tratava uma lesão muito séria no joelho, a galera bateu muitas palmas para ele, ele entrou na água, ficou em segundo lugar e avançou e quem venceu essa disputa foi Iago Dora, que foi o melhor do dia, com manobras de borda, com manobras aéreas, ele conseguiu a maior nota desta quinta-feira aqui no O Rio Pro, 9 pontos e está garantido no round 3 do O Rio Pro. Dos 14 brasileiros na categoria masculino, apenas Peterson Crisanto, Alex Ribeiro e Matheus Herdi não avançaram e vão ter que encarar a repescagem. O Matheus Herdi, então, ele se contundiu ontem, sentiu uma lesão no tornozelo, tentando dar um aéreo aqui num treino na praia de Itaúna. Hoje ele tentou competir, nem foi para a água, ele saiu carregado ontem, hoje também saiu carregado e quem pode pegar a vaga dele é o Christian Kimerson. Lá no site Waves tem uma matéria muito legal do nosso editor, Ader Oliveira, ele fala sobre essa possibilidade do Christian pegar a vaga e fala, inclusive, da premiação que pode não ir toda para o Christian caso ele herde a vaga do Matheus Herdi. Vale conferir. Voltando às competições, o líder do ranking, John John Flores, entrou na água, fez bonito, não foi um dos melhores do dia, mas avançou em primeiro lugar. Quem também avançou em primeiro e apareceu pela primeira vez aqui para o grande público de Saquarema foi Kelly Slater. Então é isso, galera. A próxima chamada para o O Rio Pro já está marcada para esta sexta-feira, aqui mesmo no ponte de Itaúna. Havia a expectativa que a competição fosse transferida para a Barrinha, que é o canto direito dessa mesma praia, mas isso não aconteceu. A previsão indica que o mar vai subir, mas o pico escolhido, o palco principal, ponte de Itaúna e eu, olhando a previsão, não é nada de oficial. Acredito que neste ano não teremos disputas na Barrinha, como eu acabei de falar, nada oficial. E uma pergunta que muita gente tem feito é se a competição vai ser finalizada já no próximo domingo, sendo aí quatro dias de disputas seguidos. Não tem nada de oficial, mas olhando a previsão, eu acredito que isso possa acontecer? Sim, porque a previsão indica que uma nova ondulação só vai entrar no penúltimo dia da janela, o dia 27, ao longo do dia e ganhar força aí no último dia da janela. E como ainda estamos distantes dessa data, pode ser que o Swell suma, pode ser que ganhe mais força também, é uma incógnita. Então eu acredito que a WCL não vai arriscar e acredito que possa se terminar no domingo ou talvez na segunda-feira. Então é isso, galera. Mais informações sobre o Oi Rio Pro, vocês conferem no site Waves, tem muita matéria exclusiva, muita informação. Vale e confere e amanhã a gente está de volta, galera. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri